Seis recursos do WhatsApp que todo mundo deveria conhecer. Essa é bem simples. É só tocar e segurar nas conversas que você quer silenciar, aqui mesmo na tela inicial do app, e ir marcando todas elas. Depois, aqui em cima, você toca nesse ícone do alto-falante cortado. Pronto! Todos os grupos e pessoas chatas que você marcou caem no modo silencioso. Essa função serve para você mandar a mesma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Você acessa essa função, seleciona quantos contatos quiser e manda qualquer coisa para eles. Isso é útil para quando você quer dar algum aviso rápido e não quer criar um grupo novo. Você já usou a função arquivar do WhatsApp? Ela serve para esconder conversas na sua tela principal. Você só precisa selecionar a conversa assim e tocar nesse ícone. E pronto! Suas conversas estão à prova de xeretas. Alguém te fez uma pergunta direta no meio de milhões de mensagens em um grupo? Seleciona a mensagem desse jeito e depois toque aqui. Agora, você escreve sua resposta e manda. Pronto! Assim você consegue responder a uma pergunta específica e sua mensagem não fica perdida no meio de tantas outras. Você precisa enviar uma mensagem para uma pessoa específica em um grupo, mas ela nunca visualiza? Provavelmente, ela silenciou o grupo como mostramos na dica 1. Nesse caso, é só digitar um arroba e escolher a pessoa na lista de contatos que aparece. Agora, você digita sua mensagem e envia. A pessoa mencionada vai receber uma notificação forçada, mesmo que ela te ache chato. Se você é o administrador, gere um link do grupo ou um código QR e mande para os seus amigos distribuírem para os novos integrantes. Ao clicar no link ou escanearem o código, eles são automaticamente adicionados no grupo e você não precisa passar por aquele velho processo de salvar gente meio desconhecida no seu celular. Se você quer mais dicas, confere o link do Tecmundo na descrição desse vídeo e aproveite para ver tudo isso aqui em mais detalhes. É isso aí, valeu e até a próxima!